Música 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 Dé na tua, é isso O bão na cara, é montando Música 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 O Bruno, o Bruno está passando! O Bruno, o Bruno está passando! Passa, passa, passa! Mais três! O Bruno está passando! Passa! Pega as costas! Pega as costas! Pega as costas! Pega as costas! Joelho da barriga e monta! Toma, 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 caramba! Puxa, puxa, pega! Se roda, tu roda! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, 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 puxa!